Opa, tudo bom? Aqui o Augusto e nesse vídeo vou falar pra você tudo a respeito do Blender 2.8 versão beta. Finalmente, no dia 29 de 11 de 2018, a versão beta do Blender saiu. Então, sem enrolar, bora direto pro vídeo. Começando pela interface de usuário e pela experiência do usuário. Agora o Blender tem uma interface muito mais moderna, muito mais bonita e completamente organizada. As configurações são organizadas de forma consistente, os atalhos são consistentes e eles fazem a mesma coisa em todas as áreas do software. Os nomes das ferramentas, os menus, tudo foi reorganizado pra se tornar mais claro e objetivo, tanto para usuários novatos quanto para os usuários avançados atualmente. A maior mudança até agora, na verdade, foi a mudança do padrão de seleção. Por 20 anos, o Blender utilizou o botão direito do mouse para a seleção de objetos. Havia motivos pra isso, que era pra você não confundir seleção com movimentação, mas o downsize disso, ou seja, o ponto fraco disso, é que o Blender perdia a compatibilidade com periféricos externos, tais como tablets e como canetas digitalizadoras. Para melhorar isso, o Blender adotou o padrão que nós utilizamos em qualquer software hoje em dia. Você cria uma box selection, uma caixa de seleção, clicando e segurando, e quando você clica em qualquer local vazio dentro da sua tela, a seleção é desfeita. Lembrando que a seleção no Blender é uma ação, então se você deselecionar os objetos por acidente clicando no nada, basta apertar Ctrl Z e a seleção volta pra você. Isso é uma das coisas mais interessantes no Blender, na verdade. Mas a cereja do bolo tá no modo de edição, porque todos os itens do modo de edição possuem gizmos. Com esses gizmos, ele apresenta pra você perfeitamente como cada ferramenta ali dentro do modo de edição funciona, e isso facilita muito a vida dos usuários. Além de que torna a navegação dentro da plataforma muito mais agradável. Outra coisa são os Pi Menus. Eles estão por toda parte no Blender, e eles são muito amigáveis e convidativos. Com eles, as informações ficam em posições específicas, o que garante que com o tempo você vai acessar certos atalhos através de memória muscular. Você não vai precisar ficar caçando coisas em longas listas e etc. Mas talvez uma das coisas que mais me impressionou, pelo menos pessoalmente a mim, foi a questão do Blender utilizar as Workspaces. Se você estiver modelando, você tem uma aba só para modelagem, focada nisso. Essa aba é chamada de Workspace. Se você está fazendo os materiais, a mesma coisa. Uma aba só para materiais. Se você está trabalhando iluminação, mesma coisa. Você pode utilizar a aba Shader. E pronto. Dessa forma, cada fase do seu workflow como artista tem uma aba específica. E o mais importante de tudo é que você pode criar as suas Workspaces personalizadas e salvar ela para usar no futuro. Depois disso, a gente tem modificações drásticas na Viewport do Blender. A Viewport do Blender agora faz uso de uma nova Engine em tempo real chamada Eve. Com ela, você tem acesso a efeitos realistas em tempo real. Tais como Subsurface Scattering, Motion Blur, Ambient Occlusion, Depth of Field, Reflexão e Refração, Light Probes para poder fazer o Bounce de Luzes, Volumetrics e muito mais. Você pode utilizar o Eve como preview para os seus renders que foram feitos no Cyclos. Afinal, o Eve foi feito de uma forma que o resultado dele é extremamente parecido com o resultado do Cyclos. Assim, você pode utilizar ele perfeitamente para poder fazer a pré-visualização dos seus materiais utilizando a opção de Look Dev. É muito simples e fácil de usar. É só dar um clique. Para visualizar outras coisas que não sejam relativas a materiais, a comportamento de luz, você pode utilizar a Workbench. A Workbench é feita para você enxergar a estrutura da sua malha e dos seus objetos. Ela é uma Engine focada especificamente nisso, na estrutura da malha. Você pode adicionar cores aleatórias em todos os objetos da cena para visualizá-los facilmente. As cores são suaves e pouco saturadas. Assim, elas têm o contraste perfeito e elas não são distrativas, que eu acho que é o mais importante. Você pode utilizar também Flat Colors, que são cores simples. Assim, você ganha aquele tom cartunesco na sua cena. Sem ver as luzes e tudo mais. Você pode utilizar a básica, que é a Solid View. Assim como você pode utilizar a Matte Caps, para poder dar o Highlighting em partes específicas da sua malha. E os Shaders, que estão ali sobre as overlays. Tal como o Shader de Cavity, que ele é feito para mostrar ali como as entrâncias do seu material estão se comportando. E, como eu acabei de falar, a Viewport tem um conceito de que sobre ela você tem as overlays. Não importa em qual Viewport você está, se você está na Workbench, ou se você está no Eevee, ou se você está no Cyclos, vendo um render ali em tempo real, uma previsualização em tempo real. Você pode ativar e desativar as overlays e visualizar detalhes da sua malha em cima daquilo que você está vendo. Um exemplo é, como você está vendo aí na tela, eu posso fazer um render em tempo real e ver os wireframes do meu material dentro desse render em tempo real. O que é simplesmente incrível. Qualquer informação que não seja parte do render em si, você pode colocar sobre o render através de overlays. E isso é sensacional. E para ativar e desativar os overlays, basta você clicar ali em cima no Toggle, que mostra que ativa e desativa eles. O cursor 3D também foi alterado. Ele agora conserva a rotação dos objetos. Você também pode arrastá-lo pela tela. Ele facilita muito na hora de você colocar objetos sobre a superfície de outros objetos, já que ele conserva a rotação. E o mais importante de tudo, você pode ocultar o cursor 3D, caso ele esteja te atrapalhando. Junto com isso, o Blender também tem a sua ferramenta de animação 2D, que é o Grease Pencil. Originalmente o Grease Pencil era apenas uma ferramenta de anotação, mas agora ele tem toda uma estrutura e um pipeline para você criar animações em 2D. Algumas pessoas não ficaram muito animadas com essa feature, acharam que ela era meio inútil. Mas eu, que trabalho com arquitetura e visualização arquitetônica, já estou vendo possibilidades incríveis para utilizar o Grease Pencil, com o desenho de plantas baixas humanizadas. Então, eu acho que isso aí tem muito futuro. Uma grande mudança que veio também foi nos conceitos de Collections e View Layers. Antigamente o Blender utilizava layers, que eram limitadas a 20 quadradinhos ali na parte de baixo da tela. Era convoluto, era limitado, mas agora não. Agora você tem um conceito chamado de Collections, onde você cria coleções de objetos, você nomeia essas coleções e você pode colocar coleções dentro de coleções. Então, você pode se organizar basicamente da forma que você quiser. E o mais importante é que uma coleção é instanciável. Suponha que você tem uma coleção e nessa coleção você tem uma mesa, junto dela um vaso. Então, você pode instanciar essa mesa com esse vaso e fazer várias cópias dela. E essas cópias serão super leves, porque elas são instâncias. E graças a isso você pode também utilizar essas mesmas instâncias, linkando elas em outro arquivo. Sem literalmente levar tudo que ela tem para o outro arquivo, deixando seus arquivos mais leves e mais fáceis de trabalhar. E uma das coisas que não pode ser esquecida é o Cyclos. O Cyclos você pode chamar de forma bem chula de V-Ray do Blender. Mas ele é a Render Engine que está no Blender há muitos anos, muito poderosa. E agora ela está 30% mais rápida do que antes. E o mais importante é que ela te dá uma opção muito poderosa. Você agora pode fazer com que a sua placa de vídeo e o seu processador trabalhem juntos para processar um render. Ou seja, quando você tiver um render muito pesado, que ele não cabe na memória da sua placa de vídeo, por exemplo. E você precisa de bastante memória para executar alguma coisa. Você pode combinar a memória da placa de vídeo e do seu computador apenas clicando para que os dois trabalhem juntos. E isso foi feito porque provavelmente você precisará de todo o poder de fogo para utilizar os shaders do Blender. Tal como o Principal Hair Shader, que é baseado em um paper da Disney, que será muito luxo para você fazer pelos, cabelos, tapetes, escarpetes e qualquer coisa que seja peludinha, por assim dizer. Você também tem o Principal Volume Shader, que ele foi feito para facilitar a criação de coisas como fumaça, fogo, neblina e qualquer coisa que utilize volumetrics. Também há melhoras significativas no algoritmo de Subsurface Scattering, que faz com que os materiais fiquem muito mais realistas. Outra grande adição é uma ferramenta adequada para composição e pós-produção, que é chamada de Cryptomate. Com ela você pode fazer o render e separar cada material daquele render para poder modificar ele na pós-produção. Isso é uma coisa que todo renderizador já tem e agora finalmente o Blender incluiu junto dele isso. Também foi adicionado um sistema da Pixar, sim, a empresa de animação, para poder criar subdivisões nas malhas. Dessa forma, quando você criar subdivisões, ou seja, quando você tentar fazer superfícies mais smooth, por assim dizer, elas terão uma qualidade muito melhor e serão muito mais leves. Outra melhoria brutal é a melhoria no sistema de simulação de tecidos, que é muito mais rápida e prática. Quem lida com interiores vai ficar louco com isso. Muitas melhorias foram feitas no Blender, algumas delas nem estão sendo citadas nesse vídeo porque não são tão relevantes para os princípios desse canal, né? Afinal, a gente lida aqui com arquitetura. Mas o Blender agora, ele é provavelmente uma das ferramentas mais poderosas e mais amigáveis do mercado de 3D. E o melhor de tudo, é uma ferramenta gratuita. Se você quer ajudar os caras do Blender, considere fazer uma doação para o Blender The Development Fund, afinal, programadores precisam comer. E pelo que eu sei, você tem ganho ao fazer doações, para eles você ganha acesso a coisas como um pack de materiais e várias coisas do tipo. Para baixar o Blender 2.8, basta você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Mas lembre-se, trata-se de uma versão beta. Você pode ter problema com crachadas, né? O software pode fechar do nada. Assim como você pode ver coisas estranhas acontecendo na tela. Caso isso aconteça, você clica ali na aba Help. Clica ali em Report a Bug. E nesse report você deve digitar, né? Falar exatamente o que está acontecendo na sua tela, mandar prints, ou até fazer um vídeo curto, né? Mostrando para eles, para que eles possam resolver esse problema e para que esse problema não apareça na versão final. Então é isso, esse foi o overview do Blender 2.8. Se gostou, já sabe, se inscreve e compartilha com quem você acha que essa informação é útil. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!